Em seu discurso de defesa, o apóstolo Paulo apresenta sete argumentos ou sete ideias muito importantes. Número um, ele diz que é cidadão judeu e romano. A seguir, ele explica que foi educado aos pés do grande mestre Gamaliel. Também explica que era um fiel respeitador da cultura judaica. Além do mais, o apóstolo conta que era um cruel perseguidor da igreja. A seguir, ele diz que, indo para Damasco, teve um encontro com Deus e foi confrontado pelo próprio Jesus de Nazaré. A partir desse momento, ele mudou de exército e se alistou nas fileiras do cristianismo. Em sexto lugar, ele conta como Deus cuidou dele, apresentando as pessoas que o ajudaram na difícil jornada de começar como pregador do evangelho de Cristo. Finalmente, Paulo termina seu discurso dizendo que Deus o chamara para ser pregador aos gentios. Depois dessas palavras, qual foi a reação das pessoas diante do discurso de Paulo? Elas queriam matar Paulo. Elas reagiram de forma muito negativa. O comandante mandou Paulo de volta para a prisão, a fim de investigar melhor a razão pela qual as pessoas tanto queriam a morte de Paulo. Amigos, eu penso que uma grande lição da leitura de hoje é a seguinte, podemos estar bem intencionados, podemos fazer o bem, podemos nos comportar corretamente o tempo todo, mas mesmo assim, sempre haverá pessoas que nos desejam o mal, que querem um pior para nós, mas não nos preocupemos com isso, continuemos vivendo infidelidade. Sabe por quê? Porque uma vida fiel não é algo entre você e as pessoas. Uma vida fiel é algo entre você e Deus. Desfrute de um dia abençoado, você e a sua família.